Olá pessoal e após alguns dias em Orlando, Virgínia e família retornaram para o Brasil após algumas horas de voo, a família acabou de chegar no Brasil essa semana vai ser bastante corrido tanto para a Virgínia quanto para o Zé Felipe lembrando que tem o Teleton nesse final de semana a Virgínia vai ser embaixadora do Teleton pela primeira vez e claro a gente vai acompanhar tudo por aqui é muito importante essa ação onde eles ajudam várias crianças e várias famílias e olhem só a florzinha surpreendendo a Virgínia e o Zé Felipe que família abençoada e hoje eu digo para vocês se vocês gostam de acompanhar essa família aproveita e deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal paramos aqui em Porto Rico o voo foi maravilhoso, graças a Deus e agora vamos fazer um xixi ali e seguir caminho caminhão caminhão dá tchau caminhão 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 olha lá, outro avião Dá tchau pra ele Agora ele se acaba comigo, gente Olha isso Pra quê? Let's go, baby Opa Opa Que Deus os acompanhe, tá tio Gente Olha isso aqui Cara, você tá muito suado, velho Eu queria que você ficasse na porta do banheiro Porque quando eu vomito, eu fico assim Eu acho que eu vou morrer Porque eu faço muito para ver Você tá com blusa por baixo? Não Meu Deus, fi Você é doido Nossa, gente Já tá passando Não Esse negócio arrumou Bora continuar a viagem Que Deus nos acompanhe Até Goiânia Viagem incrível Amém Um beijo chegando em casa Eu volto falar com vocês Eu vou descansar Foi só eu vir aqui Hablar que a energia voltou Eu vou sem energia Glória, glória Chegou O que, Maria? Gente, tá achando que já tem 15 anos Tá achando que já tem 15 anos Ó Eita Do nada Olha quem tá chegando aqui E eu odeio E eu odeio Eu odeio Você tá colegiando nada Flor Cara, olha aqui pra mamãe Cadê a madalice? Cuidado Nossa, nem acredito Que eu já estou de banho tomado Pronta pra deitar Meu Deus, obrigada, pai